Música 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 Se inscreva no canal. 2, 2, caminho 2, por favor, 1, 2, a hora, na roda que roda na roda, rodando, girando, 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 e essa é a última coisa na peça, terceira bateria, DJ, só no som. Aplausos E ae, 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 ae E ae, ae, ae 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma